É que muitas pessoas vão começar a fazer isso por erro e acerto. E aí que tá a grande furada disso. Ah, cara, botei isso aqui no meu mercado, mas não deu certo. O que ele começou a fazer, da cabeça dele, coisa que já... Muito na frente lá, já vem sendo feito, né? Esses produtos não vêm de agora. Só que eles ganharam uma força, né? Ele, bum, houve uma explosão. E aí você que é dono de mercado, mini mercado, você tem que acompanhar. Você não pode ficar parado, igual o burrinho lá, né? Já escutou a história do burrinho? Então, quem não escutou, procure escutar aí. Tem um vídeo falando sobre isso. E o que você tem que fazer, não é tomar decisões em cima de erro e acerto. Ah, vou botar ali, pra ver se vai dar certo, não. Por quê? Aí eu vou explicar por que existem essas duas formas de colocar. Porque quando o cara, ele tá começando a tomar essa decisão de consumir um produto natural, ou que ele compra em outro lugar, ele, quando ele encontra tudo em um único lugar, né? De acordo com as pesquisas, ele se sente mais confortável, porque ele não tem um único produto, então ele tá passando a conhecer. E aí, aqueles que já estão acostumados a comprar, eles preferem que eles estejam espalhados pelo seu mercadinho. E aí você vai estar atendendo, então, não apenas um público, você também vai estar mandando duas mensagens e atendendo a dois públicos. Então, a condição de você ter um sucesso, nesse caso, é muito maior do que você fazer aquela...